Música Além do rio azul Azul, mas só que ovo em quem está Além do rio é vida, além do rio é paz Só que ovo, nunca mais Nunca mais, além do rio é paz Além do rio é vida, além do rio é paz Só que ovo, nunca mais Além do rio é vida, além do rio é paz Só que ovo, nunca mais Não há liberdade noifarei Mas não há liberdade Não há liberdade no rio é paz 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 Música 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 Música